Olá, boa tarde a você que nos acompanha pela TV Canção Nova, a paz do Cristo ressuscitado e Feliz Páscoa, nesse tempo aí que nós vivemos todo dia, agora nesse tempo é Páscoa, então Deus abençoe você, Feliz Páscoa, vamos viver a alegria do Cristo ressuscitado no nosso meio. Eu estou aqui já de mais evangelização e mais fé, essa é a grande novidade da TV Canção Nova para nós com o advento aí, com a vinda da Páscoa nas nossas vidas e graças a Deus nós estamos nesta alegria do ressuscitado, chegando até você, até a sua casa, as realidades que você vive hoje. Nós somos convidados a estar em união com Cristo, com a igreja, neste tempo litúrgico que nós vivemos. No programa de hoje a gente vai falar sobre a iniciativa Minha TV, Nossa Canção e toda a logística, todo o trabalho aí para que esse CD, esse box com três CDs da coleção chegue até você. Tudo o que acontece para que você tenha o CD na sua casa. A gente também vai acompanhar uma matéria sobre os produtos infantis aqui da Canção Nova, feitos pelo Davi, Departamento de Audiovisuais. Tem crescido bastante e atingido aí de cheio as crianças com a evangelização. E também o testemunho da Lucimara, que fez a sua doação para a construção do Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui comigo, no dia de hoje, na cor do ressuscitado, branco, o Filipe. Boa tarde, Filipe. Bem-vindo aqui ao Deus Proverá. Boa tarde, Filipe. Boa tarde a todos que nos acompanham diretamente da sua casa. A Sônia que está aqui conosco. É sempre uma alegria estar no Deus Proverá, que este é um programa que nós temos para prestar conta, para estar junto com o sócio evangelizador, para tudo aquilo que vocês ajudam a Canção Nova mensalmente. Não é somente pedir a você todo o seu apoio financeiro, para todos os compromissos que a Fundação João Paulo II tem, mas também prestar conta de tudo aquilo que você ajuda mensalmente. Então, quero agradecer desde já, nosso Deus lhe pague a todos que já contribuíram, mas estender as mãos a toda a família Canção Nova. Temos aí sete dias úteis pela frente para alcançarmos o nosso 100% que tanto necessitamos. Alguns meses a campanha não se fecha, mas nesse mês nós temos muita fé, muita esperança, para que essa campanha chegue ao seu objetivo, que é o seu 100%, para pagarmos todas as contas que temos já programadas. E por isso contamos com você, que já está com sua revista em casa, está com um boleto, um boleto duplo, que esse é o último mês da minha TV, nossa canção. Temos o Santuário, que é o boleto do calendário do Santuário. Enfim, são várias formas que você pode ajudar a Canção Nova a se manter todos os dias. Contamos muito com a sua ajuda. Eu quero aproveitar essas palavras do Felipe, porque na Semana Santa eu atendi ali no quiosque do Santuário uma senhora de 70 anos, agora eu esqueci a cidade dela. E ela disse, se eu pago seis boletos, eu falei, sério? Levei aquele sim, fiquei impressionada. Ela contou que a filha proporciona moradia para ela, ela não gasta com a moradia, nem com água, nem com luz. Então, antes da revista, a revista da filha dela, ela já tira o boleto, o que dela disse que ela, então, faz a doação para a Canção Nova. E ela faz exatamente o que o Felipe orientou, ela não divide, ela multiplica. Então, ela tem os dois calendários do Santuário, os dois boletos normais e os dois do Minha TV, Nossa Canção. Fiquei edificada com o testemunho dela, rimos e choramos juntas ali no balcão. Não, mas para dizer isso, é alguém que entendeu e que contribui com seis boletos, Felipe. Nossa, Deus é bonito, é um apelo que eu fiz aqui no Deus Proverá, que temos várias opções, mas não dividisse, que somasse nesse mês para que nós possamos fechar a nossa campanha. E desde já Deus lhe pague a senhora por esse apoio, por esse carinho, por tudo que a senhora faz pela Canção Nova. Boa tarde, Sônia, bem-vinda ao Deus Proverá de hoje. Obrigada, Letícia, boa tarde para você, boa tarde para o nosso ressuscitado aí de branco, Felipe, Jardim. E mais alegria, mais fé, mais evangelização chegando em sua casa também através do programa Deus Proverá. É Páscoa, a Letícia já trouxe para nós, estamos na oitava de Páscoa. Cada um, cada dia dessa semana é como se fosse domingo e nós não podemos nos cansar de dizer uns aos outros Feliz Páscoa, de trazer essa boa notícia, Jesus ressuscitou. E é claro, mais do que as nossas palavras, com o nosso sorriso, com o nosso olhar, com as nossas atitudes, testemunhar. Jesus ressuscitou e Ele está vivo no meio de nós. E para celebrar essa novidade, hoje tem brinde para você que interagir conosco. Você em casa, você que está conosco aí pela internet, quer ganhar um CD instrumental do Sapo? O Sapo que sempre brinca, né? Todo dia, para mim, é domingo. De fato, hoje é domingo mesmo, Sapo. Esse CD instrumental, o som que vem do céu, você vai concorrer interagindo conosco. E é muito fácil, é só você responder qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Através do facebook.com.br E também do e-mail No final do programa, depois do texto da Divina Providência, nós vamos anunciar quem vai ganhar esse CD instrumental. Já motivando você também a enviar para nós o seu pedido de oração, enviando um SMS. Você inicia com as letras CN Espaço, escreve a sua intenção e mande para o número 49400. Estou aqui aguardando a sua participação. É isso mesmo, o convite para nós é de meditarmos juntos Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. E a palavra diz assim, A graça que nós vivemos nessa semana, nessa oitava de Páscoa, é do Cristo ressuscitado no nosso meio. Nós ouvimos no evangelho de ontem que foram pagos os soldados para espalhar um boato de que Jesus, que o corpo tinha sido roubado. A fofoca já está lá na raiz, né? Os boatos mal intencionados. Mas que boato mentiroso duraria mais de dois mil anos? Então Jesus ressuscitou verdadeiramente e se faz presente conosco, cumprindo a sua promessa de permanecer conosco até o fim dos tempos. E onde nós temos por excelência a presença do Cristo ressuscitado no nosso meio, na Eucaristia. Então que no dia de hoje você possa fazer essa experiência nessa semana, da presença do Cristo ressuscitado. Comungando, participando da Santa Missa, adorando Jesus que fica no Sacrário. Aquele coração amoroso de Jesus batendo por nós. Ele está na palavra, ele está quando os irmãos estão unidos, mas por excelência no sacramento da Eucaristia. E essa palavra, procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo. Está fácil encontrar o Senhor. Qual é o endereço da sua paróquia? Qual é o endereço da sua capela? Qual é a capela mais próxima aí da sua casa? Talvez você não consiga perceber a presença de Jesus no dia a dia. Também habita em nós, somos templos do Espírito Santo. Talvez você precise dessa presença ainda mais próxima. Então convido você a buscar o Senhor, o Cristo ressuscitado, porque Ele não falta. E se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Nada nos falta. O Senhor ressuscitado vive no nosso meio, está no nosso meio, em meio a nós. Que graças a saber isso, nós não estamos sozinhos e a Páscoa sempre faz a gente recordar isso. Que a nossa igreja celebra a paixão, a morte, mas a ressurreição. Então a morte não tem mais poder sobre nós, né? Graças a Deus. Precisamos acreditar, tomar como posse a ressurreição de Jesus na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos, enfim. Tudo aquilo que nós fazemos no decorrer do nosso dia, para que a posse venha mesmo, se concretizando dia após dia em nosso coração. Sônia, o Senhor está perto. É isso mesmo. E a palavra vai nos dizer também, é possível encontrá-lo, porque Ele ressuscitou e está no meio de nós. E o endereço a Letícia já trouxe para nós. Busque a Jesus, quer na sua paróquia, em seu quarto, através de um momento forte de oração, queira fazer a experiência com Cristo ressuscitado. Nós queremos encontrar com Jesus, mas muito mais. Jesus ressuscitou porque Ele quer encontrar-se com você. Ele quer estar em sua família. Então peça, desejo de todo o seu coração, viver essa experiência com Cristo ressuscitado. Eu já quero trazer, Letícia, algumas participações aqui em nossa interatividade, né? Qual é o sentido da Páscoa? Participa conosco o Pedro Henrique, que diz assim, O verdadeiro sentido da Páscoa é o Cristo ressuscitado. O Senhor que sofreu, morreu por nós, pecadores. Também a Neide Barbosa participando, dizendo, O sentido da Páscoa é uma vida nova em Cristo Jesus. É isso mesmo. Você que não interagiu e quer ganhar o CD, o som que vem de Deus, participe em nossa interatividade respondendo qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. Falando em Páscoa, em novidade, em vida nova, eu lembro que quando nós recebemos um presente aqui no Doce Proverá, a gente recebeu uma ordem clara de não abrir a caixa. Mas agora me falaram que a gente já pode abrir essa caixa. Sônia, a gente vai matar essa curiosidade a hoje. Vamos abrir a caixa final. Muita gente já acompanhou essa novidade assistindo o programa que foi ao ar, domingo, às 19h30. Mas você que não assistiu o programa, já quero divulgar, tem reprise. Hoje, logo depois, Deus proverá para dizer a novidade que está invadindo, já começou a invadir a nossa TV Castanove, é claro, o seu coração. Vem cá, Letícia, você não consegue chegar mais perto aqui da caixa? Consigo. Para você me ajudar, porque tem tanta coisa aqui nessa caixa, Felipe. Eu acho que vai precisar de uma força masculina também, será, Letícia? Eu estou travado aqui, Vênia. Você sai aqui e revendo o fio. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, combinando com a blusa do Felipe, mais fé. Mais fé, ó, Felipe, tudo a ver, hein? Ajuda aí, Letícia. Tem uma caneca. A caneca eu gostei muito. Essa pode ser para a Sônia aqui, ó. Mais evangelização, mais fé. Tem um adesivo, eu gostei desse adesivo. Um adesivo. Nós estamos fazendo a partilha dos bens aqui, Felipe. Tem uma eco bag também, Felipe, ó, que chique. Ó, fazer compra. Dá para fazer compra na feira com a eco bag. O que mais, Sônia? Ah, tem esse presente, a gente já ganhou antecipado, né? Já ganhou. Aqui, ó. A minha não chegou, não. Quero fazer uma... A tua não chegou, Felipe? Bom, essa como eu acho que... Ela não deve ter do tamanho, né? Um pouquinho pequena, para ti, eu quero fazer uma proposta para quem está em casa. Vê se vocês topam. Junto com o CD do Sato, a gente manda essa blusa aqui. O que vocês acham para quem está em casa? Essa daí, né, Letícia? Porque se a pessoa for magrinha depois, já era. Não servir, dar de presente para alguém. Dar de presente. Pode ser. Então tá aí, essa é a novidade da Fáscoa. Sônia, conta aí um pouquinho. Mais evangelização tem a ver com Deus proverá, né? Quero reforçar, Letícia, para quem está em casa, o convite para acompanhar, né? O programa que foi pensado, foi elaborado, foi produzido, para contar para toda a família Canção Nova, essa novidade que invade a TV Canção Nova. São novos programas, né? Novos apresentadores, né? E muita surpresa aí vindo para você, família Canção Nova.